Música Muito boa noite, meus alunos maravilhosos aqui do nosso EJA 4, nossa etapa aí, em que nós estamos inseridos na aula de hoje. Deve muitos estarem estranhando, opa, não é esse professor nosso não, hein? Quero dizer a vocês que eu estou aqui na honra, não é? E no desafio de substituir minha colega Ildalem Pinheiro, que hoje é aniversaria aí, dia 14 de setembro de 2022. Nós estamos exatamente aqui, 18 horas e 31 minutos. E nós, professor Rufino e minha equipe toda aí, junto da minha diretora Mariana, vamos conduzir a aula de hoje. Quem está plugado e quer um boa noite aí, muito bonito e muito caloroso, é Pagio do Piauí e São Pedro do Piauí. Por enquanto, vá entrando, vá assistindo nossa aula, vá participando, vá interagindo com a gente, que é para a aula ficar transformadora, hein? E ficar impactante. Hoje, nós vamos falar de um assunto que, particularmente, eu gosto muito, sabe, pessoal? Que é justamente os elementos da comunicação. Quem dera, se os estudiosos, né? O que seria, na verdade, não é quem dera, o que seria de nós se não fosse o processo comunicativo, né? Hoje a gente se comunica, bem ou mal, mas se comunica. E, claro, a aula aqui, e tudo que a gente lê e vivencia, é para ajudar na boa comunicação. Gente, vocês já viram que uma má comunicação, um ruído na comunicação, provoca, não é, terríveis consequências. Às vezes, um mau entendimento se dá justamente por isso, por conta de ruídos na comunicação. E a comunicação é algo que é muito além da nossa existência. Muito anteriormente, o homem já se comunicava, desde a idade da pedra. É claro que a comunicação vem se aprimorando, e com o surgimento da escrita, digamos que ali foi a maior sofisticação que o homem teve de ferramental para se comunicar. Mas o homem se comunicava com ele próprio, com seus guetos, com seus grupos, com a natureza. E a gente vê traços de primeiras comunicações do homem, que sempre parece que é inerente ao seu DNA, nas inscrições rupestres. Quem estuda a história sabe que o homem, desde os seus primórdios, ele sempre quis se comunicar. Por meio da dança, por meio da caça, por meio do dia a dia, dos rituais. Tu não para para pensar, não? A necessidade daquele homem escrever aquilo nas cavernas, nas paredes, para que ele faz? Porque já era inerente ele deixar registrado. Para ele próprio, talvez, ele não tinha consciência de que isso aí ia ficar como um documento histórico para nós. Para que nós percebêssemos como se organizou e como viviam nossos ancestrais. Então, fazendo essa introdução bem histórica, eu quero dizer que a comunicação é algo que é inerente à pessoa humana. Só a pessoa humana? Não, eu diria que a comunicação é inerente a todo e qualquer ser vivo. Embora a gente saiba que os animais não têm a faculdade racional de produzir a comunicação de forma intencional. Porém, os animais têm a comunicação instintiva, não é? Então, quem ainda pensa que papagaio fala, ou que cachorro, nosso cachorrinho em casa raciocina, é polêmico isso, porque a racionalidade e o processo comunicativo intencional, só o homem tem essa faculdade. Porém, os animais têm, sim, instintos, não é? Que acaba sendo uma comunicação. E a gente já viu muitos livros, né? Cujo título é O Corpo Fala. Então, se o nosso corpo fala, por que não dos animais também, né? Vamos para a aula, vamos ver como é que se dá essa interação. Trouxe aqui uns slides, né? Construído junto com a minha amiga, professora Ildarane Pinheiro, em que nós vamos tentar conduzir a nossa aula de hoje por eles. E vamos fazer, sim. Vamos tentar e vamos conseguir. Veja só o seguinte. O objeto do conhecimento de hoje são elementos da comunicação. Hoje nós vamos deixar bem esclarecido o que é um emissor, o que é um receptor, o que é a mensagem, o que é o código, o que é o CONAI, o que é o contexto. Deu quantos aí, professor? Vamos continuar circulando para ver quantas coisas nós vamos tratar hoje, ó. Muita coisa, pessoal. É justamente o que eu imaginei que era. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você observa aí que hoje nós vamos tratar de seis elementos que a gente tem como conteúdos dentro desse macro-conteúdo que são os elementos da comunicação. Então, na verdade, o que eu vou expor aqui para vocês são esses elementos. Todo processo comunicativo tem que ter alguém que fala, tem que ter alguém que ouve, tem que ter um objeto, uma mensagem, um código, um canal e um contexto. O objetivo da aula é fazer identificar os processos de interlocução de texto, discurso, reconhecer os elementos da comunicação, que são esses aí. E nós vamos fazer uma aula expositiva, interpretar texto e resolver questões. Interessante também, pessoal, que isso aqui, mais na frente, vocês vão ter acesso a um conteúdo, galera. Eu vou antecipar, né? Não é basicamente o meu papel aqui fazer vocês identificar as funções, mas, e sim, identificar os elementos hoje na aula de hoje. Então, é bem introdutório. Mas vai chegar o momento que vocês vão precisar dessa aula de hoje, que em cima desses elementos, pessoal, vocês vão se deparar mais na frente depois com um conteúdo chamado de funções. Funções da linguagem. Olha lá, hein? Acredita no que o tio Rufino está dizendo. Daqui a pouco, pessoal, quando eu falo daqui a pouco, como é o modo de falar. Pode ser até daqui a pouco mesmo, né? A gente vai trazer alguma coisa que trate disso. Mas vai ter um conteúdo muito massa. Vai ser chamado de Funções da Linguagem Especial no Ensino Médio. E que se um dia vocês fizerem o Enem, vocês vão perceber. Vocês vão precisar disso. Olha que interessante. Não olhe para cá. Olhe só para a imagem. Olha aí. Olha que imagem. O que é que eu vejo aí, minha diretora? Eu vejo uma mão que escreve uma mão, que outra mão escreve outra mão. Não, professor. Uma mão que desenha uma mão que desenha outra mão. Mãos desenhando-se. É. Mãos desenhando-se. Agora, é interessante que o desenho que eu vejo mostra-me o processo do desenho sendo feito. Como assim, professor? É, ó. Ao tempo em que eu vejo o desenho, eu vejo o processo de feitura desse desenho. Vai haver um elemento que a gente vai já estudar e dar mais ênfase, que é justamente a gente perceber o código. A gente debruçar a nossa atenção para o código. Aqui nós estamos debruçando a nossa atenção para o processo de feitura. E o processo de feitura faz nascer a coisa em si. Então, quando eu observo o processo, refletindo sobre o próprio processo, eu tenho uma espécie de metalinguagem, né? Porque a metalinguagem é justamente isso. É o código explicando ele próprio. Nesse caso, levando para a arte e literatura, nós estamos vendo o processo de feitura da imagem na própria imagem. Aí agora nós vamos acertar a questão, hein? A gente consegue acertar a questão que vai ser nos colocada. Pessoal, isso aqui já foi questão de Enem, viu? Adaptado aqui pelo tio Rufino, mas já foi, ó. Observe ao lado esta gravura de Esther. Deve ser justamente o autor. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes ao da gravura de Esther, encontra-se com frequência. Nesse caso, nós temos somente o não verbal. Aqui ele está dizendo que na linguagem verbal, há exemplos em que a própria linguagem reporta-se para ela própria. Que é o que eu te disse, o código reportando-se para ele. Mas nesse caso aqui, não. Nós estamos vendo que é uma gravura. Vamos ver o que é que ele quer dizer com isso. Aí ele diz assim. Com frequência nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante. Não. Não é o caso da imagem, porque aqui não é uma notícia. É uma arte, né? Quando o repórter registra uma ocorrência, ele só está, ok, trazendo a tona um fato. Seja ele intrigante, seja ele inédito, seja ele violento. Enfim, não é o caso aqui da imagem. Vamos ver aqui outra coisa. Nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade. Não. Quando eu comparo dois produtos, eu estou tentando o quê? Avaliar a qualidade de um e de outro. Eu não estou me debruçando sobre o processo de feitura desses produtos. Então, não se associa com a arte aqui e nem com o processo metalinguístico. Vamos para o próximo. Na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de que trata. Descrever experiência é passar conhecimento. É passar informação. Não é necessariamente eu me debruçar sobre o processo. Agora, literatura é arte, né? Se você ainda não sabia, literatura é arte. Aqui é uma arte. Agora vai dar certo. Então, muito boa noite, Camila. Me auxiliar aí no chat. Já está nos auxiliando aí. Boa noite para você também. Primeira aula de língua portuguesa aqui da noite para o show. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras, agora é o comparativo, para expor procedimentos construtivos do discurso. Então, eu me valho da palavra para eu próprio debruçar-me sobre ela. É o que está ocorrendo aqui. A mão desenha a própria mão para trazer o desenho à tona. Então, vai ser a letra D. É o que mais se encaixa. Nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. Não, isso aqui são meramente as orientações que são dadas. Então, a letra D é o que mais condiz com essa ideia aí. Olha aí. A imagenzinha do professor Rufino vai já subir ali na tela, lendo o livro, estacionando aí na letra D. O meu já estacionou. É porque ali foi um delay. Ainda hoje está subindo ali para ti, beleza? Mas é a letra D, o gabarito da nossa questão. Segundo a imagem acima, nota-se a presença da função metalinguística com foco no código da imagem. Nessa função, a principal característica é o uso da metalinguagem. Uma linguagem que refere-se a ela mesma. Assim, o emissor explica um código utilizando o próprio código, que é a arte literária. Nesse caso lá, figura ativa. No caso da figura acima, temos a função metalinguística na pintura. Onde vemos as mãos do pintor desenhando. Esse recurso é muito utilizado na literatura. Por exemplo, um poema que fala da construção da poesia. Então, quando eu me debruço a fazer um poema, refletindo sobre o próprio ato de fazer poema, eu estou fazendo metalinguagem. Gente, quem trouxe essa coisa para nós, de elementos comunicativos, foi esse garoto aqui. Um russo, chamado Ramon Jacobson. É porque é o seguinte, pessoal. Antigamente, antes de 1980, porque é recente esse estudo dele, é de 1982, ano em que eu nasci. Ramon Jacobson se deparou com somente três elementos da comunicação. O eu, o tu e a mensagem. De novo, os elementos da comunicação só eram três. Um emissor, que é o eu que fala. Um receptor, que é um tu que ouve. E uma mensagem. Mas, rapaz, isso está muito pouco, não é? A linguagem é muito mais que isso. Já, já nós vamos mostrar isso em imagens mais interessantes. Olha aqui, ó. Eu confundi, né? 1982 é o ano que o cara morreu. A questão de como a linguagem consegue transmitir ideias de maneira coerente, tanto ao avançor quanto à sua audiência, fascinou a filósofos, linguistas e psicólogos. Uma das mais célebres teorias da comunicação foi proposta pelo linguista Roman Jacobson, que nasceu em 1896 e morreu em 1982. Coube a ele desenvolver uma teoria, método de crítica literária para narrativa e poesia, conhecido como formalismo. Ao transferir esse aparato teórico para o estudo da linguagem, criou o estruturalismo linguístico. Não se assustem com a palavra. Estruturalismo é de estrutura. Linguístico porque envolve aspectos da língua. Então, a comunicação segue uma estrutura. Alguém fala alguma coisa? Presta atenção. Alguém fala alguma coisa, uma mensagem, para alguém. Para um receptor. Um emissor diz alguma coisa para um receptor. Isso é o estruturalismo da comunicação. E aí é claro que aqui está a imagem que eu queria lhe mostrar. Depois do estudo do Jacobson, essa teoria ficou assim. O emissor está aqui. O receptor está na outra ponta. Vai observando, pessoal. E a mensagem está aqui. Só que é o seguinte. Agora nós vamos ampliar esse conhecimento. De novo, antes era só o quê, pessoal? Antes do estudo dele, era só isso. Bem simplório. Alguém passa uma mensagem para outra alguém. Com o avançado, os estudos, o que se percebeu? Se percebeu que em torno dessa estrutura comunicativa, que isso aqui é uma estrutura, é um sistema, em torno desse sistema comunicativo, em que envolve emissor, mensagem, receptor, nós temos que refletir sobre outras coisas. Eu amo esse conteúdo, gente. Aqui eu vou sapatear. Nós temos que refletir sobre outra coisa. Ora mais. Como é que essa mensagem vai chegar aqui para esse carinha? Se eu não utilizar um canal? Eita! Lindo! Canal. Acrescentou. Ó, porque lembra lá que a nossa aula é em cima dos elementos da comunicação, né? Como é que eu vou me comunicar com esse carinha aqui? Como é que esse número 1 vai se comunicar com esse número 2? Utilizando esse elemento número 3, que é uma mensagem. Se não houver o elemento número 4, que é um canal. Mas Jacobson, cara, para que é que tu quer pensar nisso? Que importância tem o canal? Tem. Claro que tem. Se não houver um canal, não tem comunicação. Nós já estamos utilizando um canal aqui, ó. Via satélite para se comunicar com o Piauizão, que está aí nos assistindo pelo Kit IPTV Seduc. Aqui é o número 4, viu, pessoal? Deixa eu ajeitar bem que esse número 4. Aqui é o número 4. Aqui é o canal. O quarto elemento. Se houver ruídos, é um ruídosão aqui, ó. Se esse canal for interrompido, essa mensagem não chega. E aí tem outra coisa que a gente tem que observar, que é o contexto dessa mensagem. O contexto dessa mensagem vai formar o elemento quinto. Esse contexto dessa mensagem, ele pode trazer um contexto de uma mensagem denotativa no contexto de uma mensagem denotativa. Eu posso simplesmente transferir para esse receptor conhecimentos técnicos sobre um determinado referente, um objeto. Então, eu vou ter uma função referencial nesse contexto. E se de repente, nesse contexto, for uma mensagem em que eu acesso o emocional do meu receptor, eu vou ter uma mensagem propriamente dita, eu vou ter função poética. Quando no contexto da transmissão, da comunicação, eu apenas passo informação, eu vou ter função referencial. E agora vamos para o último elemento, que é o código. Olha aí, o elemento sexto. Tu lembra que eu comecei a aula me debruçando sobre o processo semiótico, gráfico, não é? Que era o desenho, desenhando ele próprio. Então, quando eu utilizo o código e me debruço sobre ele para refletir sobre ele, em que ele é a própria ferramenta da comunicação, eu tenho função multilinguística. Ah, professor, então quando eu me debruço sobre o canal e destaco ele, eu vou estar em função fática, né? É. Agora é a hora das funções. Lembra que a gente ia dizer mais posteriormente sobre as funções, mas eu já estou antecipando? Pois é, pois está aqui. Se eu me debruçar em estudar o emissor, o eu, eu vou ter função emotiva. Se eu me debruçar em estudar o receptor, que é o tu, eu vou ter função conativa. Se dentro do contexto de comunicação eu me debruçar sobre uma mensagem que traz um objeto do conhecimento, somente para ser passada uma informação, eu vou ter função referencial. Se dentro do contexto da informação for a mensagem, eu vou ter função poética. Se dentro do contexto da informação eu me debruçar sobre o canal, eu vou ter função fática. E se eu me debruçar sobre o código, eu vou ter função metalinguística. Professor, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir lembrar de tudo isso, não. Você volta para checar, porque está aí, ó. Para Jacob, se o qualquer dado, ato de comunicação verbal é composto de seis fatores, que é o que nós identificamos. Emissor, receptor, código, mensagem, contexto, canal. Beleza, pessoal? Emissor é aquele que é o orador, o narrador, o autor. Receptor é o ouvinte, o leitor, o telespectador, o usuário, destinatário. Tudo são sinônimos para esse elemento aqui. Eu posso chamar o emissor de orador, de narrador, de autor. O código é o sistema linguístico, é o comunicativo, um conjunto de signos, de regras linguísticas. Então, lá era o código, era o desenho, desenho, desenho no desenho. Era o código, era o sistema que estava sendo usado ali, não verbal. A mensagem é um texto, um discurso, um conteúdo, o que está sendo dito. O contexto é o referente, a situação. O canal de comunicação é o contato, a conexão psicológica ou física. Além desses fatores, há o ruído, ou seja, qualquer coisa que interfira na comunicação. Mas não é um elemento propriamente dito. Porém, vai ser um elemento externo que vai impedir essa comunicação. Mas ele não é um elemento que vai tornar uma função propriamente dita. Aí está aí, cada uma das funções, que eu vou deixar isso mais para frente, para que você possa estudar mais na frente. Porque primeiro eu vou trazer para você, aquilo que é bastante teórico. São os elementos. Quem não se comunica, se trumbica. E a comunicação... Vamos ver se vocês aprenderam. Quem seria esse daqui? Seria o emissor, professor. Ó, e já é um elemento. Isso. Vamos ver se a gente consegue, né? Quem seria esse aqui? Seria o receptor, professor. Seria o receptor. O que seria isso? Bem aqui, vai, 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 vai. Tu. O que seria esse mecanismo, esse objeto aqui? É físico, hein? O que é que é físico? O que é que é físico? O que é que é físico? Ó, olha pra cá, ó. O que é que é físico? O que é que eles estão utilizando lá? Uma lata, professor. Uma linha. Então, o que seria o que, pessoal? É o canal, professor. O que é físico? Justamente. Já identificamos três. Não dá na imagem pra identificar, mas eles estão conversando. Aquilo que eles estiverem conversando, ó, vai ser a mensagem. Não é? O que eles estiverem conversando vai ser a mensagem. A língua em que eles estiverem conversando, essa mensagem, se ela estiver sendo repassada em português, em mandarim, japonês, vai ser o código. Não é? Vai ser o código. Se essa mensagem for uma mensagem dentro de um contexto real, de conhecimento de um objeto, nós vamos ter o que aí? Um referente. Então, essa mensagem pode ser objetiva, um objeto. Aí, pra quê? Pra criar os seis elementos. Se estiver trovejando, chovendo, se tiver carro passando, aí vai ser o sétimo elemento externo, que é o ruído. Mas não é o caso. Mas aí a gente identificou, aí, que nessa comunicação, esses elementos estão envolvidos. Nós não estamos enxergando o código, mas eles estão conversando em alguma língua. Nós não estamos sabendo sobre que objeto eles estão conversando. Então, não dá pra decidir se é poético, se é uma mensagem poética ou se é um referente. Se é um objeto, um conteúdo, especificamente. As duas coisas ao mesmo tempo, pode ser? Pode. Mas não, não sabemos. Mas, visualmente, deu pra identificar esses aí, né? São os elementos da comunicação. E isso aqui não é bobeira, não. A gente precisa ensinar isso aqui, porque isso aqui tá na competência da área 1, cara. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho ou em outros contextos relevantes para a sua vida. Identificar os diferentes linguagem e seus recursos expressivos, como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Eu tenho que me debruçar sobre isso. Isso aqui é algo bem técnico. Isso aqui é algo bem técnico, que o teu professor utiliza para fazer a aula, né? São justamente em cima disso que ele vai planejar essa aula que é dada, né? Eu e a professora Idalene, nos planejamos em cima dessa grande área, para que a gente pudesse ter a convicção de que a gente precisa te ensinar sobre os sistemas de comunicação. Porque tu vai acabar adquirindo uma habilidade de recorrer aos conhecimentos sobre linguagem, dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Como era lá, quem não se comunica, se trumbica. Uma frase de um grande apresentador da década de 90, 80, chacrinha, não é? E aí, se você não soubesse comunicar, você não vai conseguir interpretar, você não vai conseguir se perceber, não é? No mundo, no universo. Então, aqueles elementos lá, ó, eles são necessários para que a gente possa ter fundamento para poder fazer essa aula. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. Aí, ó, a função social, gente, é lindo. Vai ser o momento em que nós vamos lhe ensinar as funções da linguagem. Um texto em que estiver carregado do eu, o eu estiver muito expresso, vai ser função emotiva. Um texto em que eu estiver dando muito destaque para o tu, vai ser função fática, apelativa. Porque eu vou estar dando muito destaque para o tu, função apelativa. E aí, eu vou reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Vou reconhecer posições críticas aos usos sociais. Vai ser o momento em que eu vou estar interpretando nas entrelinhas das mensagens, das informações, o que é que esse meu receptor quer me dizer, o que é que realmente ele quer me apresentar. Gente, a comunicação, ela é fundamental para aproximar as pessoas. Se a comunicação não aproximar pessoas, qual a função, que valor ela terá, que sentido ela terá, né? Então, um ruído na comunicação acaba fazendo com que pessoas se intriguem, pessoas passem a se desvalorizar, pessoas passem a se criticar. Nós não podemos fazer da comunicação uma mera reprodução e nem uma mera fofoca, né? A comunicação, ela deve servir ao povo e não o povo servir à comunicação. Por isso mesmo que aqui entra, lá naquela habilidade, ó, identificar diferentes legais, sistema de comunicação, comunicação, ó, problemas sociais, isso para resolver problemas, reconhecer, recorrer aos conhecimentos sobre linguagem dos sistemas de comunicação, sistema de comunicação e informação, para resolver problemas sociais. Ou seja, que sistema de informação é esse? A grande mídia. E qual é a grande mídia mais comunicativa da tua vida? Aí, lê pra mim. E se tu não souber fazer uso dessa comunicação nesse grande universo que é a internet, qual é o perigo que tu corre ao se inserir nesse processo? Nesse grande mecanismo comunicativo? Qual é o grande perigo? O grande perigo, professor, eu já sei qual é. Todo mundo já está imaginando o que é que eu vou escrever aqui. Qual é o grande perigo se eu não me atentar profissionalmente a conhecer os processos de interpretação comunicativa? É eu acabar caindo em quê? Em fake. News. Nós não estamos isentos disso. Então, por isso mesmo, a comunicação é fundamental para aproximar, valorizar as pessoas. Pá, professor, e quando não havia essa internet, professor, quando não havia o WhatsApp, como é que vocês deviam, pode, um adolescente hoje, pensar assim? Porque meu filho nasceu na era da comunicação. Porém, entretanto, meus pais, é da era em que eles ainda precisavam o quê? Mandar cartas pelo correio para ter uma informação e receber e dar a informação de alguém que está em outro estado. Hoje nós não temos esse sistema comunicativo. Nós temos um que é mais veloz, que é a internet. Toda hora a gente se comunica via WhatsApp, toda hora a gente vê informações, toda hora a gente se comunica. O celular quase não está servindo mais para ligar. Antigamente, sim, o celular ligava. Hoje a gente não compra celular para fazer ligação. A gente compra smartphone. Mas os mais antigos, para observar, a minha mãe é uma. Ela tem um celular lanterninha. Ainda tem? Tem. Porque ainda tem pessoas que não se inseriram nesse novo meio, nessa nova sistemática de comunicação, de aproximação de pessoas. Eu fico também me perguntando, é quando você assiste a séries que tratam de questões antiguas, não é? De 1970, 1990, como é que eram feitos os registros bancários. Um dia desse mesmo, eu estava me perguntando, rapaz, em 1920, 1960, deveria ter sido muito complicado. Deveria ser muito complicado para os bancos, não é? Para as lojas, controlar quem depositou dinheiro, quem sacou dinheiro. Hoje não, hoje tudo é muito automático, tudo fica muito registrado num sistema de computador, né? Mas você não se parou para perguntar, não, como é que a comunicação era feita. E a gente vai muito além mar. A gente vai lá para os inícios dos séculos mesmo, das primeiras navegações. Aquilo que a gente vê nos filmes, nos desenhos, de determinada garrafa de vidro ficar boiando com um papelzinho dentro, aquilo ali deveria acontecer, não é? A comunicação era jogada no mar até essa garrafa chegar em algum lugar, para depois ela surtir efeito. Então, tu imagina o quanto tempo durava para ter-se um retorno, um encaminhamento da comunicação, né? Deveria-se, deve-se, não. Com certeza, demorar muito tempo. O que é que essa tela nos apresenta? Elementos do processo de comunicação interpessoal, que é o que nós precisamos aprender, é se comunicar de forma interpessoalmente. comunicação é o processo pelo qual os seres humanos trocam informação entre si. Agora, a gente tem que saber, e está já em vermelho, para que a gente possa se situar no contexto comunicativo que a gente está inserido. Alguém é emissor, receptor, tem algo a transmitir, esse vai ser o objeto. Há outros, que também é receptor, é emissor. Tudo que será dito será mensagem. Meio escolhido para comunicação é um canal. A linguagem selecionada é o código. O efeito, a resposta é o feedback. Gente, tu viu que por isso que é chamado de sistema, porque tudo está interligado. Que conceito eu tenho de sistema? Um emaranhado de ligações, não é? É um engendramento, né? É uma espécie de engenhoca da comunicação, uma engrenagem. Essa é a palavra que eu estava querendo lembrar. Engrenagem, né? Estava querendo lembrar dessa palavra. Engrenagem. Então, a comunicação é uma enorme engrenagem, não é? Vocês já ouviram falar que algumas coisas existem para não funcionar, né? Não, rapaz. O sistema aí existe para não funcionar. Mas na comunicação não é assim, não. A comunicação, ela existe para funcionar. se de repente a comunicação não funciona bem, é porque houve o que? Lá naquele balãozinho inicial de explosão tinha o que? Quem ainda lembra? Não gostei dessa última ponta aí. lá no balãozinho, se esse grande sistema comunicativo não funcionar, foi porque houve o que, turma? quem quer participar? Pessoal, é porque houve ruído. Um ruído. Exatamente. Se essa grande engrenagem não funcionar, é porque a gente está se deparando com um grande ruído na comunicação. E nós precisamos evitar. Não é mesmo? Precisamos evitar. elementos do processo de comunicação interpessoal. Aqui tem um texto legal. Elementos centrais da comunicação. Está lembrando de novo aquela imagenzinha. Alô, alguém? Telefone aí. Telefone sem fio? Ah, lembrei de uma brincadeira. Não sei se vocês já brincaram do telefone sem fio. Eu já fiz essa dinâmica brincando e já fiz essa dinâmica em sala de aula, que é você botar os alunos ali em fileira, ou mesmo numa roda ali de 15 alunos. Você diz uma frase razoavelmente curta para o primeiro aqui da fila. O nome dessa brincadeira é o telefone sem fio. Aí a gente pede para que o aluno primeiro passe essa frase para o aluno segundo. O aluno segundo passe essa frase para o aluno terceiro, quarto, quinto, sexta, até chegar de novo em mim. E aí eu já deixo registrado no papel a frase que eu disse para o aluno. Rapaz, quando essa frase chegar aqui, não é? Houve tanto processo de repassada dessa frase que quando ela chega aqui ao final, ela chega toda deteriorada. A frase chega toda modificada. Quer ver? Faça uma prova. Brinque com... Use essa dinâmica do telefone sem fio que vocês vão ter uma surpresa. Sei lá, crie um textozinho. Minha mãe foi ao supermercado comprar maçã, uvas e bananas para almoçar num almoço festivo com meus tios. Ah, meu amigo, quando chegar aqui essa mãe foi comprar roupa, foi ao shopping para receber o namorado dela. Pode ser que chegue assim, né? Totalmente diferente. Elemento central da comunicação. É missô, mensagem, receptô. É os centrais porque são os primeiros. Tu viu que o Jacobson, antes do Jacobson trazer os outros três elementos, já existiam esses, né? Porque esses aí não podem faltar. A filha faz 18 anos e o pai está todo feliz por emitir o último cheque da pensão que é paga à ex-mulher há 17 anos e 11 meses. Pede para a filha levar o cheque e retornar rapidinho para contar-lhe como ficou a cara da babaca da mãe dela. ao dizer-lhe que este é o último cheque que ela verá da parte dele. A filha entrega o cheque à mãe, ouve o que ela diz e volta para a casa do pai para dar-lhe a tão esperada resposta. Diga-me, filha, qual foi a reação da babaca da sua mãe? Ela mandou-lhe dizer que você não é o meu pai. pense em uma mulher vingativa. Meu amigo, quebrou a expectativa do camarada aí no processo comunicativo. Se tivesse aquelas zoadinhas nós vamos tocar para ele. Então, ele passou esses 17 anos, 11 meses, 18 anos da vida dele fazendo um bem sem olhar a quem. Fazendo o bem a uma filha que não era dele. essa interpretação, né? É engraçado, é um texto que acaba nos trazendo a ideia comunicativa. E para o encerramento desse primeiro momento da nossa aula, vamos treinar? Determine os elementos da comunicação analisando trechos do texto. Fica legal. Aí nós temos numerados os seis elementos, hein, galera? o emissor, o receptor, o referente, a mensagem, o canal e o feedback. O canal, o feedback. Feedback deve ser o código, né? Vai estar no lugar do código aí. A filha entrega à mãe, na verdade, nós vamos transformar, esse feedback é o retorno. A filha entrega o cheque à mãe, ouve o que ela diz e volta para a casa do pai para dar-lhe a tão esperada resposta. Está mais para o assunto aí, né, que vai ser o três ou quatro aí. Vamos analisando devagarzinho que a gente acerta, né, que a gente retorne a essa questão na próxima aula. Já, já, são duas aulas seguidas, né? Ela mandou-lhe dizer que você não é meu pai. Ixi! Será que aí ficava para o feedback? O cheque da pensão que é paga à ex-mulher há 17 anos e 11 meses. Pede o pai para a filha levar o cheque e contar-lhe como ficou a cara da mãe. Diga-me, filha, qual foi a reação da babaca da sua mãe? Ex-mulher, mãe, mulher vingativa. Se a gente for dar um clique aqui, a gente encontra o número 5. A filha foi esse canal que levou a mensagem, não é? Até, do pai até a mãe. Então, metaforicamente, dá para a gente fazer essa relação. Vamos dar mais um clique. O 4 é a mensagem. Ela mandou-lhe dizer que você não é meu pai. Então, na verdade, a mensagem é o que ela retorna de lá. o cheque vai se constituir no referente, que é justamente o assunto da relação entre eles, só era esse cheque todo mês. Pede o pai, é o emissor. O pai é esse que envia, que é o enviante da mensagem. Então, por isso que ele vai estar no papel de emissor. Diga-me, filha, qual foi a reação da babaca da sua mãe? É o feedback que ele espera. E, por último, o receptor é a ex-mulher, a mulher vingativa. Então, metaforicamente desse texto, a gente conseguiu associar cada um dos elementos do texto a cada um dos elementos comunicativos. E, se ficou alguma dúvida, já já a gente retorna a essa questão. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.